Correndo contra o tempo, tentando corrigir a rota, tentando recolocar o trem nos trilhos, já que ele descarrilou completamente depois de tudo de ruim que aconteceu nas últimas semanas, o Flamengo busca uma mobilização, finalmente, para o jogo contra o Grêmio, quarta-feira, nove e meia da noite, valendo a vaga na final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre o que tem acontecido lá no CT do Ninho Durubu nesse vídeo, que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição, e também do QR Code que você vê passando aí na tela. No OneFootball você vai acompanhar o Campeonato Alemão, a Bundesliga, Primeira Divisão, Segunda Divisão também, a bola já está rolando lá pela Alemanha, já começou a temporada europeia, e você acompanha também os melhores momentos dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, da Copa Comebol Libertadores e da Copa Comebol Sul-Americana, além de vídeos, entrevistas, farto conteúdo, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo, estatísticas, tudo isso de graça no OneFootball, então faça o download do aplicativo, você dessa maneira também apoia o nosso canal, porque mostra aos amigos do OneFootball, a força do youtube.com barra Mauro César. Então, download por intermédio do QR Code na tela, que você viu passando, ou do link que segue aqui na descrição desse vídeo. Então, essa segunda-feira, depois do empate com o São Paulo, um jogo que o Flamengo acho que merecia até perder, foi marcada por discussões, reuniões, conversas, né? Até os colegas aí que cobrem o dia a dia do Flamengo noticiaram, a gente também conversou com pessoas do clube para entender o que aconteceu, então os gerentes, que são dois personagens que a gente não sabe muito bem o que eles fazem de fato, o Fabinho e o Juan, um é gerente futebol, o outro é gerente técnico, conversando com os jogadores, tentando apaziguar um pouco o ambiente, que não é um dos mais agradáveis entre parte do grupo de atletas e a comissão técnica, especialmente o treinador, conversa também de dirigente, Bruno Spindle, Marcos Braz, com o Sampaoli, na tentativa de ajustar um pouco melhor as coisas e tudo mais. O que eu apurei é o seguinte, a visão de pessoas dentro do clube, inclusive da diretoria, é de que o Sampaoli, eles já sabiam como quem era o Sampaoli, todo mundo sabia, né? Mas admitem que ele precisa ser um pouco mais flexível, que ele precisa também ter um pouco de jogo de cintura, que ele não teve. É um absurdo, mas ele só conversou com o Pedro na segunda-feira, a gente, 16 dias depois da agressão. Não tem cabimento, já deveria ter conversado com ele duas semanas antes, na volta depois de Belo Horizonte. Ele voltou na terça-feira, então seria o quê? A conversa na terça-feira, retrasada, conversou nessa segunda, 13 dias depois da representação, 16 dias depois do Pedro, que ele se representou, atrasado, vocês lembram, um dia depois do combinado, foi até punido por isso, e 16 dias depois da agressão que ele tomou, um soco na cara, pelo amor de Deus. Ele já deveria ter conversado imediatamente com o jogador, aparado as arestas, abordado a questão da postagem que ele fez em rede social, o que é que está incomodando o Pedro. Não é para aparicar o Pedro, é ter uma conversa profissional e também humana, são relacionamentos humanos ali no dia a dia, relações humanas, as pessoas trabalham juntas, elas têm que conversar, ele é o chefe, ele é o gestor, aí desse jeitão, realmente tem que mudar. Inclusive, houve pessoas do clube com as quais eu conversei que chegou a falar, olha, ele parece que quer mudar, vamos ver se ele consegue, ele precisa, claro que ele precisa. O ideal, no imaginário de muita gente no clube, era que ele tivesse a, você imagina o seguinte, o conhecimento tático do São Paulo, ele é um bom técnico, ele tem boas ideias táticas, defensivamente de fato os times dele não são um primor, mas ele quando consegue montar uma boa equipe, elas são intensas, elas marcam forte lá em cima, agridem, buscam um gol, são times interessantes. Nem sempre consegue executar seus planos, até pela dificuldade de relacionamento com os atletas. E uma coisa é lidar com aquele elenco do Santos, que era mais modesto, que voou com ele em 2019, e esse elenco do Flamengo, que é um elenco de jogadores formados, campeões, jogadores de um outro nível, e que não se submetem de repente a certas situações, embora eu não ache, obviamente, correto que o jogador não deixe tudo em campo. Não gosta do chefe, você faz bem o seu trabalho e resolve isso uma outra hora. Como em qualquer área, né? Se você trabalha numa empresa e não gosta do seu chefe, você faz o quê? Faz um trabalho ruim? Você vai ser demitido por esse mesmo chefe. Agora, você faz um trabalho bom para mostrar para ele que você é bom, que você tem competência, e que independentemente de diferenças que existam entre vocês, você não vai agir como o maior profissional. O time do Flamengo não foi nada bem, não se empenhou, não mostrou o que poderia nos últimos jogos. Isso aí é muito claro. Por preguiça, deliberadamente, eu não tenho a menor ideia, mas o fato concreto é só olhar para os jogos e os resultados, gente. Muito aquém. Quem viu o time jogar contra o Grêmio também, o que explica essas atuações mais recentes? Mas há quem acredite ou espere que o São Paulo fique um pouco mais flexível, mais maleável, tente uma aproximação com o grupo. Eu acho um pouco tarde para isso, mas, enfim, vamos ver se isso vai funcionar minimamente para que o time se mobilize e jogue. O Flamengo busca uma mobilização, coisa que não faz há muito tempo. A última vez que o Flamengo de fato se mobilizou, num momento de dificuldade, foi no famoso jogo do inferno, como ficou conhecido por conta daquela entrevista do Gabriel lá em Belo Horizonte, depois da segunda derrota seguida do Flamengo para o Atlético por 2x1. A primeira pelo Campeonato Brasileiro, depois pela Copa do Brasil, sob o comando do Dorival Júnior, que era um recém-chegado. E aí, no jogo de volta, o Flamengo se mobiliza, a torcida se prepara para aquele jogo, ganha por 2x0, elimina o Atlético e arranca para o título, não só da Copa do Brasil, mas também da Libertadores. Aquela reação, depois elimina muito bem o Atlético Paranaense com aquele gol de bicicleta do Pedro, lá em Curitiba. Então, aquele jogo marca uma reação que vale para as duas Copas. E o Flamengo consegue arrancar ali dois títulos numa temporada que parecia perdida. É uma tentativa agora de fazer com que as coisas caminhem bem, depois de um caos completo, um relacionamento difícil de atletas, técnico e tudo mais. Isso tudo poderia ser visto antes, deveria ter sido visto antes. Ou na contratação do São Paulo, já preparando o terreno para ele, os jogadores, para que tivessem que lidar com um técnico de personalidade diferente daquela que mais os agradam. E, ao mesmo tempo, também tentando, de alguma maneira, salvar o que pode ser uma derrocada final na temporada, com uma eliminação para o Grêmio, o que seria terrível, porque o Flamengo tem a vantagem de 2x0. Mas o que eles gostariam, realmente, alguns gostariam, era que fosse um técnico assim. O técnico do Grêmio, que é o Renato Portaluco, passou pelo Flamengo 2021, na gestão, mas com os conhecimentos do São Paulo, misturando os dois. Se fosse possível criar esse Frankenstein, muitos no clube acham que seria ótimo, porque entendem que ele tem conhecimento técnico e o Renato, embora não tenha, talvez, toda essa diversidade tática, estratégica e tudo mais, embora tenha títulos, tenha uma carreira como técnico vitoriosa, o Renato, ele é mais gestor. Ele consegue lidar melhor com os jogadores. E é interessante isso que o Renato, quando estava no Flamengo, o que se comentava é que ele não dava muita satisfação para os jogadores também quando mudava, não. Mas ia no time e acabou. Mas ele se dava bem com os caras, então isso fazia com que as coisas corressem melhor. E é isso, são personalidades diferentes, né? Mas uma corrida contra o tempo na tentativa de organizar minimamente a casa é difícil. Vejamos o que vai acontecer. Na quarta-feira veremos. Se depois desse esforço concentrado aí, essa força-tarefa para tentar colocar a casa em ordem, o Flamengo realizar mais uma partida ridícula, realmente é porque não tem jeito. Uma das justificativas para a atuação muito ruim, especialmente no primeiro tempo contra São Paulo, foi de que o time estava muito abalado pela eliminação na Copa Libertadores. Ok, faz sentido, mas honestamente, quem jogou como jogou nos dois encontros com o Olímpia, no Maracanã e especialmente lá em Assunção, não parece, não parecia, boa parte dos jogadores estão envolvidos assim com a competição. Pelo contrário, o Flamengo jogou mal, sem intensidade, sem concentração, cometendo erros terríveis. Não é assim que se joga uma competição do calibre de uma Copa Libertadores e por isso foi merecidamente eliminado. Não tem vítima aí. Os responsáveis são os jogadores, além de outros que não entram em campo, por esse fracasso retumbante do Flamengo na competição da qual ainda é o campeão, porque levantou o troféu no ano passado. Vamos ver se eles conseguem, de fato, juntar os cacos. Não será fácil. Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, faça o download do aplicativo, link aqui embaixo na descrição, tá? Se assim apoia o nosso canal e terá farto conteúdo à sua disposição. Teremos live nessa quarta-feira, depois de Flamengo e Grêmio, o jogo começa às 9h30, então termina lá pelas 11h30 da noite, 11h40, 11h45, estaremos chegando aqui para bater um papo com vocês. E quero destacar também aqui o canal de corte, melhor das nossas lives, faça inscrição, um clube de membros, teremos nessa terça-feira a live do mês dos membros, né? A live Mesa Redonda. Dá tempo de participar ainda se você entrar para o clube de membros e procurar na comunidade lá o caminho para se inscrever e participar dessa live. A gente divide a tela com vários membros do canal e bate papo sobre futebol. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para os interessados. E o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Ah, e claro, o UZ360, nosso parceiro com as canecas do canal, camisetas do canal, da Live Soft Open e de muito mais. É isso, valeu e saudações. É isso, valeu e saudações. Obrigado.